Fala, caros amigos do mundo! A minha expectativa é de um diretor que, depois que eu vi A Chegada, ele se tornou o maior filme de sci-fi que eu já vi na história do cinema. Com Blade Runner, ele veio em uma sequência. Ninguém pediu, mas todo mundo quis ver. Transformou um filme fantástico. Então, Duna é o meu filme do ano. O Guilherme, eu gosto de todos os filmes que ele fez. São filmes que eu adoro. Ganhou carta branca comigo depois do Blade Runner. O que ele fizer, eu vejo sem questionar. E a expectativa para esse filme é altíssima. Baseado no clássico do Frank Herbert, e o livro que está lá no panteão dos maiores clássicos literais da ficção científica, né? Que tem influências em diversos filmes de ficção científica por aí, inclusive o próprio Blade Runner. Que é considerado, em termos de grandiosidade, o Senhor dos Anéis do sci-fi. Um dia, a legenda será nascida. Tudo da civilização depende disso. É o filme que ele sempre quis fazer, mas até pelo segredo que ele está mantendo o filme, e pelo diretor que é, é o filme que eu estou muito na expectativa. Por ser um projeto tão pessoal, ele pôde escolher o elenco que quis. Tem o time de Chalamet, a Rebeca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya, Oscar Isaac, Dave Bautista, Josh Brolin e Javier Bardem. É um elenco cabuloso. A expectativa está lá no alto com esse diretor, que não precisa provar mais nada. Denis Villeneuve é um cara abençoado, e eu estarei lá junto também na primeira fila com o estrear. E aí E aí E aí Obrigado.